E fala pessoal, hoje neste vídeo vamos mostrar para você como apagar arquivos do seu Google Drive, seja fotos, pasta, pode ser o que for. Hoje neste vídeo você vai aprender todo o passo a passo, mas antes deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bom, para começar vamos acessar aqui o Google Drive e acessando o Google Drive notem que eu tenho dois arquivos aqui. Para a gente poder apagar um desses arquivos é muito simples, basta a gente tocar sobre o arquivo e pressionar, ficar segurando aqui até ele dar para a gente essas opções. Dando essas opções a gente vai clicar aqui sobre esta lixeirinha aqui na parte superior e clicando aqui a gente clica em mover para a lixeira. Clicando em mover para a lixeira, pronto, a gente já excluiu aquele arquivo, tá? Então basta a gente pressionar sobre o arquivo, clicar sobre a lixeira e por fim clicar em mover para a lixeira. Dessa forma que a gente exclui arquivos do Google Drive. Dessa forma que a gente precisa ser um arquivo, né?